e aí é isso aí meu povo mais um vídeo aí no canal pessoal o vídeo de hoje é mostrando a vocês aqui ó essa maravilha choveu bastante essa noite aqui graças a deus olha aí o resultado do rio quem lembra pessoal que eu postei um vídeo aí no meu canal desse rio seco é a maravilha de deus aí pessoal tudo que deus faz é bem feito o rio encheu com força olha só olha só pessoal maravilha as a deus choveu bastante o grande chove assim pessoal e aqui ó começa a transbordar encher né graças a deus não leva perigo algum é só uma maravilha dessa que vocês estão vendo aí é lindo demais pessoal lindo demais mesmo vou descer aqui mais vou mostrar a vocês a vocês ter a noção na onde é que vai né vou descer mostrando a vocês praticamente esse espaço todinho daqui ó a água passa calma de ponte tudo demais pessoal aí vou passando resolvi fazer esse vídeo para mostrar a vocês pessoal e essa maravilha aqui tem peixe pessoal também aqui aí a gente só tem que agradecer né por essa beleza olha que maravilha olha que maravilha se quero quero os pássaros ficar tudo alegre eu vou subir mais aqui para mostrar a vocês para vocês tenham conhecimento também eu gravei um vídeo aí no canal e esse rio estava seco seco passei por dentro vocês viram aí no canal estava seco seco né pessoal hoje ele se encontra assim ó devido a uma chuva que deu ontem à noite aqui na nossa região aqui na nossa região ele já estava com água né mas não tinha bastante e assim tinha pouco mas graças a deus hoje ele amanheceu assim aí eu resolvi fazer esse vídeo e a mostrar a vocês você tem um conhecimento também né e o nosso compromisso nosso trabalho é mostrando o dia a dia da gente aqui na roça no sítio 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 e olha que maravilha e aí e aí e aí e aí é a água pessoal, é a água graças a Deus que passa o inverno e o verão agora sempre falta a água graças a Deus olha aí pessoal, essa cerquinha aqui pessoal, quase leves a gente sente só a zoada da água a maravilha olha, que coisa maravilhosa bonito pessoal, bonito demais eu não deixei de não registrar pra vocês beleza pessoal, então é isso aí o vídeo de hoje foi esse mostrando aqui essa beleza vocês estão vendo aí graças a Deus aqui não faltava mais pro gado pros bichos aliás, aqui nunca faltou né pessoal sempre aqui tem água mas quando a gente viu a maravilha dessa aqui olha só quem é que não fica alegre né pois é pessoal o vídeo de hoje é esse e até o próximo vídeo pra gente gravar, tá bom? forte abraço a todos que Deus abençoe e tá bom o vídeo que Deus abençoe Se inscreva no canal.